Pra bom bebedor, meia palavra basta. Luiz Roberto, quem é essa Fê aqui no seu celular? Fê, Fê é o Fernandão. E Ju, quem é Ju? Ah, meu Deus do céu, Ju vai começar. Ju, Júlio do banco, você conhece o Júlio? E Ana, é seu amiguinho também? Vamos lá, chavaiana, é o Ananias, grande Ana, mito, bate o bolão. Pra bom bebedor, meia palavra basta. Peça esqui, vou pedir.